E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation! E já está disponível o 1 milhão de dólares GTA na Playstation, bora conferir? É claro! Já aqui no site da Playstation Store vamos clicar aqui na PS Plus 1 milhão de GTA Dólar, bora resgatar o nosso 1 milhão de reais, 1 milhão de GTA Dólar para GTA Online, ok? Adicionar ao carrinho, vamos marcar aqui e vamos colocar a nossa senha, vamos pedir Obrigado pela sua compra! E é isso pessoal, já resgatado o nosso 1 milhão de GTA Dólar no mês de fevereiro, eu vou deixar todos os links na descrição, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Playstation! De todo o povo brasileiro! E aí